Atenção, hein? O presidente Lula já sancionou duas parcelas nesse valor aqui, R$ 1.412,00, são mais de 45 municípios em que esses beneficiários, essas famílias terão direito a receber. Duas parcelas de R$ 1.412,00, vai dar um total de R$ 2.824,00. É um auxílio parecido muito com aquele que o ex-presidente Bolsonaro tinha aprovado, para evitar que as empresas demitissem em massa. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora, tá? Inclusive, tem beneficiário que faz parte do Bolsa Família, de repente tem um marido, um filho de maior que trabalha, mas não chegou naquele valor de R$ 218,00 de renda per capita. Então, vai ter direito também a R$ 1.412,00 e vai continuar também no programa Bolsa Família. Vocês lembram do que eu falei sobre as visitas? Dois assuntos. Primeiro assunto é esse aqui, visita domiciliar. Pessoas sozinhas já estão sendo visitadas e vão ser visitadas. Mães solteiras também estão recebendo mensagens, vão ser visitadas e já tem mães sendo visitadas. Famílias com filhos, são famílias maiores também, estão recebendo mensagens. E visitas já estão previstas. Quem vai ser visitado? Pois é, esse é o público que o governo já está destacando. Já começou as visitas e ao longo desse mês de junho e julho, inclusive até o mês de agosto, vai ter muitas visitas. Outra informação, tem muita gente recebendo mensagens sobre a questão da atualização. E a dúvida é, existe um prazo até o dia 15 de junho e existe um prazo até o dia 28 de junho. Alex, se eu não for até o dia 15 de junho, posso ir no dia 28? Não, não pode, tá? Vamos lá. Essa mensagem aqui, atenção beneficiários do Bolsa Família, não perca seu benefício. Atualize o peso e a altura e também a questão da vacinação. Mães, pais, famílias que têm crianças já até 7 anos, tem que ir no posto de saúde e atualizar todos os dados. Pesagem, vacinação, medição, tá? Isso pra quem tem crianças já até 7 anos. Mulheres também na idade fértil, que têm de 14 a 44 anos. É obrigatório, tá? Esse tipo de atualização. Não perca seu benefício. Atualize o peso, altura, também vacinação. Se você não atualizou nesse semestre, vá à sua unidade de saúde até o dia 15 de junho. 15 de junho, tá? Os documentos, você deve levar RG, cartão do SUS, caderneta de vacinação da criança, caderneta de gestante e o cartão do Bolsa Família, ok? Pronto. Essa aí vai até o dia 15 de junho. Quem deve ir no dia 28? Existe algum tipo de previsão, algum tipo de mensagem, Alex? Existe sim. Deixa eu mostrar aqui pra você entender, tá? Então, se você tá nessa situação, olha só. O governo tá mandando essa mensagem. Mensagem do governo federal. Atenção, NIS, atenção, CEPF e tal. Sua família ainda não fez o acompanhamento de saúde do Bolsa Família nesse semestre. Leve as crianças para vacinar, pesar e medir na unidade de saúde mais próxima de sua casa até 28 de junho. Tá vendo aí, ó? Quem receber essa mensagem, então, nesse caso, o prazo é 28 de junho. As grávidas precisam começar o pré-natal, o quanto antes, né? Ao comparecer na unidade de saúde, avise que você faz parte do programa Bolsa Família, motivo não acompanhamento de saúde, código 81. Então, deixar bem claro esse aviso aí, ok, pessoal? Tem que deixar bem claro isso aí. Então, se você recebeu essa mensagem, que tem que atualizar até o dia 28 de junho, corra no CRAS, tá? Então, são dois prazos. 15 de junho, para quem não recebeu a mensagem, mas que tem filhos, de até 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos, tá? Ô, Alex, faz quatro meses que eu fiz minha atualização. Seguro morreu de velho. Vá, é melhor você ir no CRAS, vá no posto de saúde, é melhor dar uma viagem do que ter o pagamento bloqueado para o próximo mês de julho, mês 7, tá? Agora, quem tem crianças de até 5 anos com algum tipo de comorbidade, ou bebês de 7, né, de 6 meses, 7 meses, 9 meses, também é obrigatório a vacinação da Covid-19, ok? Tranquilo aí? Então, tá explicado, dia 15 de junho e dia 28. 28 de junho, as famílias que receberem a mensagem, aí vão até o dia 28 de junho. Quem não receber a mensagem, mas tem crianças, mulheres de 14 a 44 anos, não deixe para depois, até o dia 15 de junho, tá? Aqui a governadora de Pernambuco, a senhora Raquel Lira, que está atrasada com o anúncio das duas listas, a lista das mães, mãe solo que tem crianças de até 6 anos, que fizeram a inscrição até o dia 20 de maio, que vão receber 300 reais, ainda não saiu essa seleção das novas mães, das mães que vão ter direito a 300 reais, e também o abono natalino de 150 reais a 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família. São duas listas que estamos esperando ela anunciar. Tá aqui, Raquel Lira e o presidente Lula. O presidente Lula sancionou 1.412 reais. Olha, Alex, que história é essa de 1.412 reais? Eu agora estou curioso. É oficial? Pois é. Lula já confirmou o novo valor na conta. Isso já vai começar agora, no mês 7. Próximo mês, mês de julho. Mês de julho já vai começar. Atenção, gente. Atenção, hein? Esse pagamento é um pagamento, um auxílio, que vai tentar preservar os empregos. A norma prevê o pagamento de duas parcelas de um salário mínimo, 1.412 reais, diretamente ao trabalhador, no caso das empresas que aderirem à proposta. Os funcionários contemplados também não poderão ser demitidos no prazo de até 4 meses. O valor estimado é 1 bilhão de reais que está sendo liberado pelo governo federal. Então, isso aí vai para 49 municípios. Onde, Alex? Isso é no Rio Grande do Sul. Inclusive, o governo já tinha liberado o auxílio-reconstrução de 5.100 reais via PIX. A medida provisória está beneficiando moradores dos municípios, que não foram contemplados na primeira leva da medida. E também, uma delas viabiliza aí um auxílio, um apoio financeiro a quase 50 municípios que não foram atendidos anteriormente. O repasso da parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, previsto em mais de 124 milhões de reais, segundo o governo. Então, o presidente Lula, ele sancionou essa medida provisória, já está assinada. E aí, o prevê o pagamento de dois salários mínimos para evitar que trabalhadores percam o emprego. Então, a expectativa é agora, já no mês 7, já ser liberado. Tem famílias que estão recebendo o Bolsa Família, mas tem filhos ou maridos que estão trabalhando, carteira assinada. Mas é aquela coisa, né? Quando junta toda a renda e divide pelo número de membros, se a pessoa não ultrapassa 218 reais, então tem direito, sim, aos 1.412 reais. Lembre que apenas nessa região do Rio Grande do Sul. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Já foi confirmado, mas não foi divulgado. O presidente Lula, saiu uma notícia de que ele tinha sancionado já o empréstimo do Bolsa Família. Procuramos a informação, não foi confirmado nada, só rumores. Ou seja, o presidente Lula vai viajar, dia 13 vai estar na Suíça, depois vai para a Itália, para o encontro do G7, os grandes políticos, as grandes lideranças mundiais. Ele estará nesse meio. Depois do dia 13, caso ele não assine, né? Então a gente vai ter que esperar a sua volta, ou seja, vai demorar. Havia a possibilidade dele sancionar e liberar o início do empréstimo do Bolsa Família e também as vagas para os estudantes. O programa pede 1.200.000 novas vagas. Não sancionou nada até agora. Até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo. Então, a gente está na expectativa, se o presidente viajar sem assinar, então tome tempo, isso pode correr um sério risco de ficar só para o mês das férias, mês de sete, mês de julho. Lula, presidente, sancione logo isso aí. O senhor prometeu 1.200.000 novas vagas para os estudantes pede meia. Prometeu já o início do desempréstimo do Bolsa Família. Por que tanta demora, presidente? Por que tanta demora? Para quem não sabe, a greve dos professores universitários, os reitores se encontraram com o presidente Lula nessa semana e aí o presidente Lula disse, para que greve? Mas o senhor foi conhecido como um dos líderes de greves, ou seja, o senhor entrou na política através de greve, liderando aí o sindicato dos metalúrgicos. Agora é contra, né? Virou o cabeçote. Está aí. Pois é, ele liberou 5 bilhões de reais depois de muito, muito pedido e os professores devem voltar às aulas agora. Então, ele se encontrou com reitores das universidades e agora a expectativa com essa liberação de mais de 5 bilhões de reais que acaba a greve aí do pessoal das universidades federais. Vamos acompanhar tudo isso, tá? Ai, meu Deus do céu, é uma novela, viu? Alex, palavra para hoje. Tem, Alex? Tem, né, gente? Todo dia a gente traz uma palavra, palavra para mim, palavra para você, palavra de Deus. Nesse momento, trazer uma palavra que está aí no livro de Salmo, capítulo, Salmo, capítulo 128. Palavra linda, que eu me apego muito a essa palavra, que diz, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olha só. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Você crê em Jesus Cristo? A palavra de Deus diz que quem crê em Jesus será salvo tu e tua casa. E aí? Mas também a própria palavra é transparente. Diz, se não crê, já está condenado, né? Sabemos que a nossa batalha é espiritual. A nossa batalha, a gente sabe que esse mundo já é de um maligno, né? Quem está governando esse mundo já é um maligno. A palavra é clara. Esse mundo já é de um maligno. Então, não faça planos para viver eternamente nessa vida. Não. Faça planos para ter um encontro com o teu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus, que fez os céus e a terra. O mesmo Deus que operou milagres, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus que opera milagres hoje ainda. Você sabia que tem gente que está precisando de um milagre nessa hora? Você sabia? Tem gente que está pedindo, Senhor, faz um milagre na minha vida. Faz um milagre na minha situação. Oh, Senhor, eu estou precisando de um milagre. Peça a Deus. Peça. Clame ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, Ele vai te dar resposta. E eu espero que essa resposta seja vitória, seja galardão, seja a tua bênção, que você há tanto tempo vem pedindo, vem clamando, tá? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, tá? Deus, Ele faz milagre. Continua operando milagre, sim. Então, você que crê em Jesus como seu Salvador, peça a Deus, Senhor, em nome de Jesus, me dá força, me dá sabedoria, Pai, para que eu possa continuar enfrentando essa vida, essa batalha. Porque viver não é fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus uma vez disse, nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo, né? A gente tem que ter bom ânimo. Eu estava observando, né? O governo dizendo, o governo federal dizendo que acabou com a fome do Brasil. Ah, a fome acabou, não existe mais. Eu fico pensando, acabou? Acabou a fome do Brasil? Ah, mas quem está recebendo Bolsa Família está bem agora. Recebe de primeira infância, 150 reais, 50 para as grávidas. É verdade? Você que recebe Bolsa Família, me responda aqui. Você está feliz com Bolsa Família? Certinho? Está recebendo Vale Gás? Tranquilo? Está? Mas tem moradia boa? Recebeu alguma casa do Minha Casa Minha Vida? É porque as declarações que a gente vem acompanhando, que o governo vem dizendo que o Brasil está a mil maravilhas. Está tudo bem, tudo tranquilo. Que a fome acabou. Eu fico pensando, pelo amor de Deus, né? Querer tampar o sol com a peneira. A fome acabou. Olha o arroz. Essa semana eu tive um susto. Eu tive um susto. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu fui só conferir. Arroz passando de 10 reais o quilo. Arroz, um quilo, mais de 10 reais. Aí já baixa feijão, óleo de soja, tudo disparando, né? E o Bolsa Família, sem aumento nenhum. Cadê o aumento prometido? Cadê o aumento? É uma situação. Faça uma consulta no seu aplicativo. Veja lá as cinco listas, hein? Regras de proteção, fila de espera. Teve gente que estava bloqueada e foi desbloqueada essa semana. Viu? Teve muita gente que estava bloqueada. Eu vi, olha, faça uma consulta no seu aplicativo. Tinha gente aí bloqueada nos primeiros dias da atualização. E essa semana já disse que foi desbloqueado. E já vai receber também retroativo, hein? Teve uma mãe que estava bloqueada há três meses. Vai receber o Bolsa Família agora em junho, mais os retroativos dos meses anteriores. Faça uma consulta lá, tá? Desbloqueio, regras de proteção, retroativo, enfim. Então faça uma consulta. E o Vale Gás, né? Teve gente aí que entrou no Vale Gás pela primeira vez. Estou feliz com essas novas famílias que foram contempladas com o Vale Gás pela primeira vez. Ok? Certinho, pessoal? Dia 17, começa o pagamento NIS 1. Como o pagamento cai na segunda. Sábado agora, dia 15, já pode ser liberado o dinheiro, o valor. A gente está nessa expectativa de que seja liberado, tá? Estou no Instagram, pessoal. Blog Alex Silva. Segue a gente lá no Instagram. Também estou na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345. Estou vendo muita gente nos acompanhando todo dia. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Você já deu joinha, já deu like aqui. Desce a moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você que é novo, você que está visitando a gente pela primeira vez. Se inscreve aqui no canal. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus tem tudo. Temos a certeza de que Jesus, quando voltar, estaremos sendo convocados. Estaremos nessa lista, nesse livro da vida. Creia. Procure estar na presença do Senhor. Procure se santificar diariamente. Se afaste do pecado. Nada de querer encarar o pecado. Quem encara o pecado geralmente cai. Então, a palavra de Deus diz, fuja do pecado. Então, fuja do pecado. Pecado do roubo, do furto, da prostituição, da corrupção, das mentiras, das falsidades. Procure fugir do pecado. Não queira enfrentar o pecado e cai. Não queira enfrentar o pecado, você corre o risco de cair. Procure se santificar, fugindo do pecado. Amém? Continue orando, perseverando. Peça a Deus proteção divina para ter força e sabedoria nessa vida. Dia de bênçãos. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.